Este festival é uma realização da Universidade Federal de Alagoas, da Prefeitura de Penedo e do Governo do Estado de Alagoas. Agora, o vereador Billy vai fazer a entrega do título de cidadão honorário penedense ao professor Marcos, que desde 2018 está aqui nesta cidade. Foi ele que trouxe o Festival de Música de Penedo para cá. Então, por favor, vereador. Boa noite a todos e a todas. Estou aqui em nome da Câmara Municipal de Penedo e da própria gestão penedense para que, com muita honra, outorgue o título de cidadão honorário ao coordenador-geral do Festival de Música que acontece em Penedo e, sob a regência dele, há vários anos já, bons serviços prestados nesta cultura da música à sociedade penedense e àqueles que nos visitam. Portanto, Marcos Moreira, resumindo o nome, em nome de todos os vereadores de Penedo que atenderam ao meu pedido por unanimidade, entrego esta outorga e este título honroso para que sejas o mais novo penedense entre nós. Vamos aplaudir! Professor Marcos, professor Marcos, quer dar uma palavrinha para esta galera de Penedo aí? Tira uma foto aí para você ver a gente, né? Pois é, linda. Por favor, o povo quer ouvir. O povo de Penedo, muito obrigado. É muito orgulho para mim. Eu sou sotera-paulitano. Sou nascido em Salvador, mas amo essa terra. E queria muito agradecer a todos vocês que sempre apoiaram o Festival de Música de Penedo. E, para mim, é uma honra ser o mais novo penedense da cidade. E eu quero, cada vez mais, que vocês apoiem a cultura, porque só a cultura é que salva as almas das pessoas. Muito obrigado. Geraldo Geraldo Ozevedo 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 Juntos vamos esquecer Tudo que doeu em nós Nada vale tanto pra rever O tempo que ficamos sós Faz a tua luz brilhar Pra dominar a nossa paz Meu coração me diz Fundamental é ser feliz Meu coração me diz Fundamental é ser feliz Juntos vamos acordar o amor Encariciar as canções Deixando ao sol da manhã A cor do sol Eu com você sou muito mais O princípio do prazer Sonho que o tempo não está Meu coração me diz Fundamental é ser feliz Meu coração me diz Fundamental é ser feliz Juntos vamos acordar o amor Encariciar as canções Deixando ao sol da manhã Deixa eu entrar o sol da manhã A cor do sol Eu com você sou muito mais O princípio do prazer Sonho que o tempo não está Meu coração me diz Meu coração me diz Fundamental é ser feliz Meu coração me diz Fundamental é ser feliz Quero ouvir você dizer que o coração me diz Fundamental é ser feliz Canta, canta, canta passarinho Canta, 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 bendinho Na palma da minha mão Quero ver você voando Quero ouvir você cantando Quero paz no coração Quero ver você voando Quero ouvir você cantando Na palma da minha mão Na palma da minha mão Tem os dedos, tem as linhas Que olhar sigando o caminho Procurando alcançar A tal perdida é um trem Que chega a nova dança Mata a ver de esperança E suas tranças Vou voar passarinho Eu vou voar comigo Canta, canta passarinho Canta, canta A palma da minha mão Quero ver você voando Quero ouvir você cantando Quero paz no coração É um alegre coração É triste como um cabelo É fágil que nem brinquedo É forte como um leão É todo zelo É todo amor É desmonteiro É querubi É cão de fogo É Jesus Cristo É lábio É o passarinho É o passarinho É o passarinho Eu vou voar Quando o fevereiro chegar É o passarinho É o passarinho Cantando pra fazer o que acontecer Verdades e mentiras Faz crer, faz desacreditar de tudo E depois, depois amor Ninguém me libera do que eu sonhei Só você, meu amor Ninguém me libera do som Porque eu sonhei Um sorriso de ponta-corda Pintado pelo sol nascer Eu vou te procurar A luz de cada olhar mais diferente Tua chama me ilumina Me faz virar um pasto e canto é certo O teu amor faz cometer loucuras Faz mais, depois faz acordar chorando Pra fazer o que acontecer Verdades e mentiras Faz crer, faz desacreditar de tudo E depois, depois amor O teu amor faz cometer loucuras 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 Se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal Se inscreva no canal E... 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 E...